No segundo dia do programa de internação compulsória do governo do estado, nenhum caso desse tipo foi registrado na CATAL. Mesmo assim, muitas famílias têm procurado o centro de referência em drogas para tirar dúvidas sobre outro tipo de internação, a involuntária, que é aquela que a família solicita. Até agora, apenas famílias procuraram o centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas no Bom Retiro com a intenção de internar seus parentes. O desembargador que coordena os trabalhos dos juízes no Cratode explica que nestes casos a internação é involuntária, contra a vontade, mas a pedido da família. E o juiz só vai interferir nestes casos se faltar vagas. O pai pode internar seu filho, seja o filho criança, seja o filho adolescente, seja o filho adulto e o filho pode internar o pai, mesmo que seja um pai idoso, não tem problema. Ainda não há um balanço do número de atendimentos, mas a Secretaria de Justiça confirma que a procura por tratamento aumentou. Os casos de internação compulsória, quando o juiz determina o tratamento contra a vontade do dependente, ainda não chegaram aqui ao Cratode, onde fica a estrutura física deste convênio assinado entre o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, o Ministério Público e a OAB. Segundo o coordenador dos juízes, que atuam neste plantão, serão casos mais raros mesmo, porque só vão acontecer em situações extremas, quando o dependente está em risco de vida ou quando ele coloca a vida dos outros em risco. O viciado, o usuário agitadão, ele estava completamente fora, com um cacão de vidro na mão, ele já tinha se cortado e tinha cortado dois, três. Internação compulsória. Se depois o defensor, por meio de um habeas corpus, vai tirá-lo, ou vindo do Ministério Público por ordem judicial, tudo bem, passou a crise, vamos rever a situação. Mas naquele momento vai ser internado compulsoriamente. Exceções. O coordenador-geral do Movimento Nacional dos Direitos Humanos e membro do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, diz que é contra a internação compulsória, mesmo com todos esses procedimentos. Ninguém que é obrigado a fazer algo que não quer, está disposto a produzir um resultado. Isso já é uma regra. Segundo que toda pessoa tem direito de resistência. O direito de resistir é um direito humano e no qual nós, entidades de direitos humanos, vamos sempre defender o princípio da resistência. E por último, porque estudos da Unifesp, da Faculdade de Medicina, do setor de psiquiatria, revelou que 98% das pessoas que são internadas compulsoriamente ou involuntariamente, não respondem a nenhum tipo de tratamento e acabam voltando para as drogas. Eu acho que nós todos temos uma tarefa muito importante, que é trabalhar nesse grande pronto-socorro. Mas mais do que isso, a gente tem que trabalhar na outra ponta, né? Combatendo a miséria, trazendo a escola pública de boa qualidade, trazendo serviços médicos bons, serviços de saúde. É só o Estado se aproximar, o poder público se aproximar e cumprir o seu papel.